A economia da cidade de Aparecida, em São Paulo, gira em torno do turismo religioso. Mas, com a pandemia, a cidade sofre com a falta de peregrinos, provocando desemprego na região. Para amenizar a situação das pessoas, foi lançado na cidade o projeto Brasil Fraterno. A ideia é mobilizar a sociedade e instituições numa rede de arrecadação de alimentos. Para o William, com seis filhos, a situação está difícil. Todo dia preocupado de perder o emprego ou não. A gente tem que priorizar a alimentação, às vezes deixar outras contas de lado para manter a casa. O projeto Brasil Fraterno pretende criar uma rede solidária para ajudar a quem tem fome com a distribuição de alimentos. Várias autoridades desembarcaram em Aparecida, no interior de São Paulo, terra do William, para dar início ao movimento. A tristeza desse município é também a de muitas outras cidades de nosso país, que vivem especialmente do turismo. E nós sabemos que as pessoas que têm fome não podem esperar. A situação por que passa o povo brasileiro, não só em Aparecida do Norte, levar uma centelha que faz com que toda a sociedade se mobilize para acolher aos mais necessitados. A cidade de Aparecida abriga o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. É um dos principais polos de turismo religioso do país. Mas sem visitantes, por causa da pandemia, a situação é grave. 70% da população está desempregada. É o caso de Vitória e o marido. Nem a creche não tem, né? Aí já não tem nem como nem trabalhar na semana. Só no final de semana. O Sistema S, a CEA GESP, empresários e comerciantes de São Paulo já enviaram cerca de 350 toneladas de alimentos. Quase 7 mil famílias serão beneficiadas.